Hoje eu vou falar de 5 tipos de moletom com capuz que você tem que ter pra este outono e inverno de 2022, então bora pro vídeo. Se você não me conhece, eu sou o João CHZ, criador de conteúdo de moda aqui no TikTok e no Instagram, então me segue nas outras redes sociais também, que lá sempre tem bastante conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai falar de moletom, começou a bater um friozinho aqui em São Paulo, tô até gravando com moletom inclusive, e eu trouxe 5 tipos diferentes de moletons que eu acho que são essenciais pra você ter aqui. Eu sei que tem muita gente que me segue do Nordeste, mas pra você usar nesse outono, nesse inverno, nesse Brasilzão, que tem todos os climas do mundo, inclusive climas frios, então aqui em São Paulo faz um pouco de frio, é um ótimo lugar pra se usar moletom, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu separei 5 estilos pra vocês e vou dar algumas dicas também sobre onde comprá-los, tá bom? O primeiro que eu vou falar é basicamente esse que eu estou usando, tá? É um moletom simples, mas o mais importante é o caimento dele, né? Que é o caimento fitted, né? A que a gente diz é o caimento regular, então um moletom de caimento regular. Por quê? Em regiões como São Paulo e até regiões mais frias, tem algum momento que você consegue fazer sobreposições com o moletom. E aí se você tá na onda do streetwear, você só compra a peça oversized, só compra a peça gigante, quando você vai fazer uma sobreposição com uma peça que já é bastante oversized, Se a peça de cima também não for bastante oversized, vai ficar desproporcional. Então ter um moletom mais regular, né? Mais normalzinho, digamos assim, é ótimo pra você conseguir trabalhar melhor nessas sobreposições no inverno. E aqui em relação a cor, tá? Principalmente, eu recomendaria bastante preto e esse cinza mescla, que eu acho que é uma ótima cor pra você começar. Além disso, eu não teria tanta... Eu não pegaria tanto na questão de marca e etc., porque, por exemplo, ele só precisa ter um caimento legal pra ficar bacana com as sobreposições, tá? Esse é o principal... A principal utilização desse moletom. Não é o tipo de moletom... Esse aqui eu ainda adoro, porque eu sou super fã da Stuce, mas não é o meu tipo de moletom favorito de se utilizar sozinho. Depende do outfit, é claro que dá, né? Mas é que o da Stuce é um regular que já é um pouco mais folgadinho, por ser uma marca de surf e de skate. Então ele já tem um caimento bem legal. Mas tem uns que são muito justos, eu evitaria esses... Sabe, tipo aquele que você usa pra academia? Pra mim esse aí tem que ser só academia e já era. A segunda dica são moletons de cores neutras, tá? E aqui eu vou colocar algumas opções de cores, como o verde floresta, o beige, o cinza mescla, o azul marinho e o marrom, tá? Essas cores pra mim são cores inteligentíssimas de se ter pro moletom. Por quê? São cores que estão numa alta, né? Mas além disso são cores versáteis, né? Entre si elas vão conversar. Então o verde vai combinar com uma calça azul marinho que é o jeans. O verde vai combinar com o beige. O verde vai combinar com o marrom. Então essas cores, inclusive, se você quer sair um pouco do preto e branco, em qualquer peça de roupa, são cores ótimas, porque elas meio que todas combinam entre si e acabam fazendo do seu guarda-roupa muito mais versátil. Então ter moletons dessas cores vai ampliar a variação dos teus outfits, tá bom? E eu coloco esses aqui como principais, porque eu já parto do pressuposto de que todo cara, todo homem que vai comprar um maldito moletom vai comprar preto. Inclusive eu tô usando o preto aqui no vídeo. Mas entende? Tipo, a gente, o homem tem muita preguiça de se vestir. Então a gente, na verdade o homem tem preguiça, eu acho, de comprar. Então na hora de comprar ele vai lá e fala Ah, vou pegar o preto, mano. E aí a gente acaba com 20, 30 peças da mesma cor e não tem nenhuma variação no nosso guarda-roupa. Então eu recomendo essas cores pra você adicionar como variações de moletons e talvez de outras peças, se você gostar também. E aí o terceiro tipo de moletom que a gente vai estar trazendo aqui já é o contrário dessas cores neutras. Já são os moletons de cores fortes, os moletons coloridões, tá? No caso, eu vou deixar de exemplo esse azul e esse rosa que eu usei no vídeo que eu fiz com o Pig lá no Instagram porque eles são bem chamativos. Mas você pode ver que até com uma peça preta ou até com outra peça, ele também dá um destaque muito legal pro moletom, tá bom? Como eu falei, nesse vídeo eu tô usando ele com uma calça preta e tal porque era um desafio que o Pig fez. Mas é um moletom que cai super bem com uma outra calça. Uma calça branca ficaria super legal. Então tem inúmeras outras combinações que eu tenho certeza que esse moletom, mesmo sendo colorido, ficaria muito bacana. Então eu recomendo que você tenha pelo menos um desses moletons, tá? Por quê? Além dele te trazer versatilidade, que nem os outros, né? Você pode meio que deixar os de cores neutras mais pro dia a dia e ter alguma coisa mais chamativa pra quando você for dar um rolê ou sair com a gata, alguma coisa assim. Eu particularmente recomendo laranja com uma baita cor, rosa é uma ótima cor e esse azul Bic é muito bacana. Em relação a lojas, eu vou deixar duas recomendadas aqui. A Ego e a Azalf, tá? A minha ainda não lançou. Eu não vou ter um azul desse, mas no inverno vai sair a marca do CHZ, tá bom? Quando começar o inverno a marca estará online. Mas nós não teremos essas cores em específico que eu estou falando, esse azul. Mas a Ego tem, a Azalf tem, são lojas que eu confio a 100%, adoro os donos das marcas. Então pode correr lá, fala que você foi pelo CHZ, que eles vão ficar felizes também. O quarto que eu vou falar, achei que vocês já devem estar se perguntando, mano, cadê ele falando disso? É o Oversized, o moletom Oversized. Por que que você precisa de um desse, né? Eu, particularmente, gosto muito dele sozinho, pra ele ser a sobreposição. Com a minha camiseta saindo um pouco pra baixo, assim. O da Azalf eu acho que entrega muito essa proposta, como vocês podem ver nessa foto que eu tô com a calça de couro. O da Ego também. Eu volto a mencionar essas duas lojas porque são ótimas lojas, tá? O produto dos caras é sensacional, eu indico de olhos fechados, assim, porque é animal. Mas o moletom Oversized, ele já é a sobreposição do teu outfit. Então, pra usar um moletom sozinho, hoje em dia eu prefiro usar um Oversized, que normalmente é até um pouco mais cropped, né? Na região de baixo, pra ter essa camiseta saindo e dar uma estética mais legal pro teu visual. Além do que, se a gente for considerar o que tá em alta nesse nosso cenário de streetwear, o Oversized é talvez a principal tendência que tem vindo aí nos últimos anos. Então, moletons Oversized de hoje são um pouco mais fáceis de encontrar. Outra loja que eu vou recomendar pra vocês é o AliExpress, tá? Eu já comprei bastante moletom lá no AliExpress, Oversized, normal, todos esses que eu falei aí. Já comprei vários lá. O preço é muito bom. Assim, você pega um moletom bom, 100% algodão, por menos de 200 reais. O que é bem difícil de se conseguir aqui no Brasil. E o meu cuidado é... Cuidado com poliéster. Leia no AliExpress do que é feito aquele produto. Se ele tiver mais de 60% de poliéster, cuidado, porque ele é praticamente plástico. Esse moletom é um dos meus favoritos, tá? E eu sei que ele é 60-40 poliéster, 40% algodão. Então assim, quando você tem essa mistura, é pra que ele tenha uma certa flexibilidade no tecido, que o algodão não tem tanto. Então vai até te trazer mais conforto algum produto que seja 50-50, 60-40. Quando ele chegar de 70 pra cima, cara, ele vai dar muita bolinha. Mas muita bolinha. Ele vai encolher muito. E, pra mim, a sensação física de encostar nele é insuportável. E aí o AliExpress tem esse problema, que você tem que ler muito e ver se não é 100% poliéster. Assim como a Shein, tá? A Shein tem ótimos moletons, esteticamente falando. Mas quando eu comprei, pelo menos, os que eram de poliéster, foi horrível. Eu nem usei, eu simplesmente vendi. Sem falar que o tamanho é sempre um caos pra comprar nesses dois sites. Então presta muita atenção no tamanho e presta muita atenção no material do moletom que você for comprar. Mas se você encontrar alguma coisa lá que seja 100% algodão, ou 80-20 de algodão pra poliéster, 50-50, pode ir tranquilo, porque já é um material mais legal. Também você vai pagar um pouco mais caro. E, por último, não pode faltar ele, o moletom estampado, tá bom? O moletom também é uma peça que tem bastante estampa. E eu não estou falando aqui de logo, tá? Eu estou falando de estampa mesmo. Que nem esse daqui, eu acho que eu nunca usei numa foto pra vocês, mas é um que eu tenho do Naruto com a Primitive, tá? Eu não sei se eu vendi ele. Mas é um que eu gosto muito, porque ele é bem largo, ele é bem oversized. E a estampa, cara, a moda, o se vestir, né? A moda é uma representação das coisas que você gosta. O teu estilo reflete quem você é, o que você gosta. É uma forma de você se expressar. Então, assim, ter uma roupa estampada, como estampa que você goste, tá? Não é, tipo, tem cara que gosta das estampas de cerveja. Então, o cara usa uma estampa de cerveja, porque ele adora cerveja. Tem cara que gosta de anime, ele vai usar uma estampa de anime. Então, ter um moletom estampado que represente você, que representa quem você é, representa os teus gostos, e reflete o teu estilo na forma que você se veste, é uma peça fundamental pra mim. E aqui você vai achar a maioria dos estampados pra homem na cor preta também. Então, eu recomendo até você dar uma olhada no AliExpress, porque tem bastante coisa. Cuidado pra não cair em fake. Tem muita coisa fake também no ar e tem que tomar bastante cuidado. Mas, assim, é um site que eu super recomendo pra fazer compras de produtos que são bons, né? Tem que garimpar, mas tem produtos bons por um preço camarada. Então, eu recomendo que você tenha pelo menos um na sua coleção que tenha uma estampa que você goste bastante, tá? Porque ele vai ser uma peça que vai representar bastante você, certo? Então, a maioria vai ser na cor preta mesmo. Procura no AliExpress, é um bom lugar pra se comprar. Eu evitaria lojas de departamentos, porque eles têm estampas muito genéricas, tá? Eu procuraria alguma colaboração bacana, eu procuraria alguma marca nacional que fez uma parada legal, uma estampa que eles criaram, que eles desenvolveram. Não só uma parada de loja de departamento, que simplesmente pegou uma parada, pum, colou lá, imprimiu, né? Estampou no moletom e já era. Mas esses são os cinco tipos de moletom que eu considero essenciais pra todo o Karatê em 2022, pra aguentar esse inverno e esse outono que estão vindo por aí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Ó, fala o que vocês acharam da minha iluminação nova aqui. Eu acho que deu uma melhoradinha. Acho que trouxe um pá, um fundo. Coloquei uma luz azul aqui também, ó. Acho que ficou legal. A luzinha azul, tá vendo? Tá ligado? Tem um fundinho azul assim, só um recorte, pá. Uma iluminação da hora daqui. Mano, comenta aí o que vocês acharam. E se vocês gostaram muito desse vídeo, não se esquece de curtir, porque ajuda a entregar esse vídeo pra outras pessoas que também gostam de moda, assim como eu, assim como você. E outra coisa, não esquece de se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda quarta e sexta-feira, às 20h. E comenta aqui embaixo também o que você gostaria de ver aqui no canal pra gente trabalhar e trazer pra vocês as melhores recomendações. Fica com esses dois vídeos aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E depois não vai conseguir parar de maratonar o canal. Beijo.